Oi gente, hoje eu vim mostrar pra vocês um pedido que eu fiz de boticário, chegou hoje, faz duas semanas que eu fiz eu não tinha feito ainda nenhum vídeo falando sobre os produtos da boticário porque na verdade sempre eu faço abertura de caixa, mas aqui nós não recebemos caixa, não recebemos um pedido assim, dessa forma e esse aqui eu recebi hoje, tava precisando de alguns produtos e fiz pedido e chegou agora aí eu resolvi falar pra vocês porque muitas pessoas me perguntam se eu só trabalho com Natura, trabalho com Avon aí eu falei que eu ia fazer esse vídeo porque eu também trabalho com a boticário e vim mostrar pra vocês os produtos que chegaram foi um pedido todo pra pronta entrega, não tem nada vendido e eu pedi um égio, um égio dulce, feminino, pra pronta entrega dois árboles, também pra pronta entrega um free e um ane uma colônia free e uma colônia ane pronta entrega também dois coffee sedution feminino pronta entrega também eu tenho alguns clientes que gostam muito dessas fragrâncias e eu tava precisando e resolvi fazer um pedido temos aqui outra colônia free tem uma cliente que ama essa colônia temos o égio choque esse também é pronta entrega e veio uma caixa de sabonete de leite e mel esse aqui foi o valor eu alcancei um nível de valor e esse aqui foi brinde temos também algumas amostras do Nativa Spa Quinoa hidratante esse aqui também veio como brinde pra mostrar pra você o cliente a fragrância deliciosa do Quinoa lançamento da Nativa Spa também esse aqui foi do menino passado que eu alcancei também um nível e não tinha vindo creme pra pentear da linha Botica Doutor Botica Infantil esse aqui também veio como brinde temos aqui, deixa eu ver quatro sacolas essas sacolas é cada três produtos nós ganhamos, resgatamos uma sacola veio quatro e foi isso deixa eu mostrar pra vocês os produtos que eu pedi estava necessitando aqui na loja e eu não tinha e como os clientes gostam muito de pedir assim quando estão precisando realmente não querem esperar eu já sempre peço e deixo aqui já pra pronta entrega então foi isso meu vídeo de hoje se você gostou do vídeo deixa o teu joinha não esquece se ainda não for inscrito se inscrever no canal e obrigado por assistir esse vídeo tchau